Sexta-feira tem o Dia do Metal no Rock in Rio, uma das bandas que vai tocar é o Halloween, que acabou substituindo o Megadeth. Eu vou falar um pouquinho sobre o Halloween hoje. Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Pra você que tá sempre aí acompanhando o canal, tá sempre ajudando a divulgar os vídeos do Rods Online, cara, muito obrigado, tamo junto. E pra você que tá chegando agora, cara, seja muito bem-vindo também. Vai lá, já se inscreve aí. Eu vou pedir a todos pra deixar aquele like maroto, beleza? Galera, hoje eu vou falar sobre o Halloween. Cara, banda que eu curto muito lá desde o... de meados ali da... da década de 90, mais ou menos ali em 96, que eu acho que foi mais ou menos a época do... que eles lançaram o The Time of the Oath, que era o segundo disco com o Andy Darius, que é o vocalista que permanece até hoje, apesar do Michael Kinsey ter voltado, né? Que era o... o vocalista... o Michael Kinsey que nem nem o vocalista original, né? Que o K. Hansen começou cantando. K. Hansen, guitarrista também, que retornou agora junto com o Michael Kinsey. O Michael Kinsey que entrou depois, gravou os clássicos Keeper of the Seven Keys. E... comecei a escutar o... o Halloween. Na época do The Time of the Oath, comecei a correr atrás de tudo do Halloween. Naquela época era mais complicado, né, cara? Porque a gente... não tinha internet ainda. Nem todos os meus amigos curtiam. E por um acaso, um dos meus amigos, cara, curtia muito o Halloween. O cara tinha toda a discografia. E ali eu comecei a ouvir Halloween. O cara gravou pra mim algumas coisas, curtia. E aí eu comecei a correr atrás pra comprar os CDs. Então, durante algum tempo, o Halloween foi uma das minhas bandas preferidas, cara. Eu ouvia muito. Depois, lá em... no iniciozinho ali dos anos 2000, aí eu comecei a... Aliás, eu acho que foi até depois desse álbum aqui, o Better Than Raw, eu comecei a perder um pouco o interesse no Halloween. Mas, ali no fim... Meados dos anos 90, ali até o início dos anos 2000, eu escutava muito Halloween. E acabei influenciando alguns outros amigos meus também, que não conheciam Halloween. Que é uma banda alemã. E... Que já veio algumas vezes ao Brasil. E eu assisti o... O Halloween, curiosamente... Abrindo pro Iron Maiden. Na época que o Blaze era o vocalista ainda do Iron Maiden. E foi a primeira vez que eu assisti o Halloween. Mas... Agora eu tô empolgado pra assistir esse show aí, né, cara. O Halloween vem substituindo o Megadeth. Vem com a formação... Além da formação atual, eles vêm com o Michael Kinski e com o Kay Hansen também. Que eram lá da fase... Da fase clássica. O Halloween, pra quem não conhece a banda, o Halloween teve o baterista lá da fase áurea deles. O cara cometeu suicídio. Que era o Wingo. Foi o baterista que gravou os dois Keeper of the Seven Keys. E aí depois o... O Halloween teve uma fase muito boa também. Que foi com o Master of the Rings. Com o The Time of the Oath. E aí agora tem esse retorno aí pra celebrar. E acho que são 35 anos de carreira do Halloween. E aí os caras já vieram ao Brasil aí com esse... Infelizmente não vieram ao Rio, mas... Já tô com o cara em São Paulo aí. Fazendo essa turninha aí. Que eles tocam os clássicos. Estão comemorando aí... Esses anos todos aí de estrada. Agora vou mostrar esse show aqui no Rock in Rio, né cara. Então tô bem empolgado pra assistir o show do Halloween. Colocaram no palco o mundo. Deve ser um show aí de mais ou menos uma hora. Mas acho que vai dar pra tocar bastante coisa legal. Então cara, se você não conhece o Halloween, cara. Dê uma escutada. Principalmente nos álbuns Keeper of the Seven Keys. Parte 1 e parte 2. E ouça também o The Time of the Oath. Que já é com o segundo vocalista, com o Andy Darius. Segundo ou terceiro, né. Se você considerar o Kay Hansen. Que o Kay Hansen começou cantando. Depois entrou o Michael Kinski. Mas muita gente considera o Michael Kinski como o primeiro vocalista. Mas enfim. Isso aí não importa. Procure o Keeper of the Seven Keys. Com o Michael Kinski nos vocais. E o The Time of the Oath com o Andy Darius nos vocais. Álbum de 96. Pra mim são os melhores álbuns do Halloween. O Halloween que tem uma discografia aí bem grande também. Depois eu confesso que eu parei de acompanhar o Halloween. Mas já foi uma das minhas bandas preferidas lá no meados da década de 90. E é isso aí, cara. Eu tô muito curioso aí pra ver o que o Halloween vai mostrar aí nos palcos do Rock in Rio. Depois que passar o show, eu faço outro vídeo aí comentando o show. Beleza? Galera, um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. E aí